Neste vídeo eu vou reagir aos desafios mais impossíveis do Animal Revolte Battle Simulator com armadilhas com trituradores, moedores e lâminas afiadas. Fala galera, aqui é o Abut e seja bem-vindo a mais um vídeo de React no Animal Revolte Battle Simulator. Começando com essa passarela praticamente impossível de atravessar. E eu comecei aqui com a família de macacos, cara. Bora lá, família de gorilas. Mano, já estão se lascando, né? Já estão se lascando aqui com super perfuradores de movimento. Mano, já estou vendo que vai ser muito difícil. Mas tem bastante, né? Já que tem bastante macacos, provavelmente algum deles vai conseguir. Olha, aquele lá já foi pro saco, mano. Que isso, velho? Algum deles eu acho que consegue. Deixa o like, se inscreva no canal e bora assistir. Caraca, velho, os dois estão sortudos, hein? Ó, é sorte, cara. Ó, aquele lá já levou. Ih, agora lascou. Perfuradores. Se levar, é eliminado. Esses dois estão muito sortudos. Ô, nossa, pegou certinho. Tirou uma quina, velho. Raspou naquele último, no Wolverine. Se passar, eles ganham. Mano, passaram. Eu acho que os dois vão ser campeão. Caraca, velho. Não é tão impossível assim, ó. Três conseguiram chegar. Agora, lobisomens, gigantes, minotauros. Mano, a parte mais difícil é esse começo. Aqueles perfuradores em movimento. E essas lâminas perfurantes. Ih, rapaz, levou a martelada, hein? Ó, o Gorgon tá indo, velho. Nossa, levou no último. Mas não morreu. O Gorgon não morreu com uma perfurada. Então tá... Nossa, levou. Bem na cabeça, velho. Foi jogado pra longe. Minotauro. Levou também. Ficou pinturado. Ih, mas morreu. Ih, Gorgon, besta. O Gorgon levantou e morreu. Calma. Ó, só sobrou o Minotauro e o Gigantão ali. Levou. O Minotauro levou. Caraca. Será que os gorilas levaram sorte? Passou. Passou. E esse amigão conseguiu vencer, hein? Caraca. Até agora os gorilas estão vencendo. Agora dinossauros. Nossa, o Velociraptor já foi. Ó, os dinossauros são maiores. Então fica até mais difícil, cara. O negócio, então, desse desafio é ser pequeno, ter sorte e ser veloz. É verdade. E o Velociraptor tem tudo isso, cara. Ele é veloz, pequeno e sortudo. Mas o amigão ali, ó. O amigão ali é grande e não tá com sorte. Levou a laminada na cabeça. O Mediano tá indo, mas vai no rabo. Mano, o rabo deles é muito comprido. Dinossauros são difíceis, mas os pequenininhos vão conseguir. Boa demais, cara. E eles caem num abismo lá, que é capaz deles morrer tudo também, né? Últimos desafiantes. As unidades da Idade Média, hein? E os cavalos estão azarados, cara. Sobrou só um cavalo, que seria os mais fáceis de vencer. Cara, tô apostando. É o Abut nesse cavalo. Abut, você tem sorte ou não? Os amigão ali não são sortudo. São muito lerdos. Vamos levar. Então, um já foi. Um já foi. Ah, caraca. Levei ali, hein? O cavalinho foi pro saco. E agora? Agora, se passar, é vitória, mano. Fora pro saco. O cara voou. Último. Último. Levou. Eu não acredito nisso. Será que ninguém vai vencer? Levou. Ninguém venceu, mano. Ah não, tem mais. Animais selvagens. Cara, eu acho que esses daí vão ser os maiores campeões. Porque tem vários tigres, vários javalis e vários búfalos e rinocerontes. Mano, os caras são os mais rápidos de todos. Eu aposto no tigre. Falei que eu aposto no tigre. O tigre foi eliminado. Então agora eu aposto no porco javali. Um javalizão. Ah, que isso. Javali, você ficou enroscado. Então, búfalo asiático. O búfalo asiático passou do último, mano. Vitória do búfalo. Do urso polar. Boa demais, cara. Desafio da passarela com turbinas, espinhos e tentáculos, cara. Vamos ver qual que é essa passarela. Pelo jeito, tem que atravessar e eliminar o cara que é lá no final. Bora ver, mano. Mas não adiantou. Ó, joga pra cima. São propulsores. Nossa, cara. Eu já sei. Então tem que... Ó, o Batman foi pro saco. Então tem que ser pesadão e rápido. Os mais pesados vão vencer. Esse amigão vai vencer, mano. Ah, o Mario Gordão foi pro saco. O Grandão vai vencer. Nossa, nem os Grandão, cara. É muito forte. Hulk. O Hulk consegue. Hulk, eu tô apostando em você. Nossa, morreu com a queda. Nossa, aquele foi. O Hulk vai vencer. Vitória do Hulk, mano. Boa, moleque. Olha aí, ele bateu e destruiu tudo. Que legal. Então quem chega ao final, bate no carecão e destrói. Nossa, o Charizard, cara. Nossa, mano. Ele era muito grande. Não adianta ser muito grande também. Quem é muito grande também se lasca. Então tem que ser gordão e compacto. É mesmo, é? Próximos. Ah, esse cabeçudo aí nunca na vida, né? Olha lá. Já eliminou. Nossos tentáculos são muito potentes, cara. Eles eliminam muito fácil. E as surbinas são muito potentes. O amigão dinossauro vai passar. E vai de... Errou a mira e caiu. Que besta, velho. Ele errou a mira e caiu. E esse bestão deu de cabeça. Vai eliminar. De gordo. De gordo, ele conseguiu cair em cima da cabeça do carecão. E eliminar com o teu próprio peso, mano. Olha aí. O Pikachu, um avestruz. E avestruz. Pô, cara. Eu tava apostando em você. O Homem-Aranha. O que é aquilo lá? Eu não vi quem que era. O Homem-Aranha também foi pro saco. Só o Pikachu. Mas o Pikachu também foi eliminado. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Porque agora o carinha do Roblox e o Saitama. Que são os dois... Um dos dois mais fortes desse jogo. Estão jogando. Cara, o Saitama é capaz de não morrer. Olha, ele não... Não morre. Olha, que demora pra ele morrer. A vida dele é muito grande. Só que ele se lascou porque os tentáculos não soltam mais, cara. E se não solta, uma hora morre. Gorô. Olha o Papai Noel, mano. Que legal com a rena. Aí, Papai Noel. Você não sabe dirigir, cara. O trenó. O zumbi no Minecraft e o Gorô. Olha o zumbi no Minecraft, mano. Ele é ninja. Já era ninja. Foi eliminado também. E o Gorô Gordão tá vindo. O Gorô vai conseguir porque ele é super... Ah, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, Gorô. Você vacilou, cara. Você passou a passarela e caiu no final. Que que é isso, mano? Mano do céu, cara. Que... Olha o tamanho desse elefante. Eu aposto. Ele é rápido. Eu aposto, mano. O elefante vai ser vitória. Vai ser vitória. Conseguiu. E caiu. E não morreu. Vitória. Animais da selva. Olha o T... Nossa, o T... Quase que passou. Mano, o Bu... Nossa. Nossa. Ele não tem chance nenhuma. Olha o Hipopoto, mano. Só mortal. Elefante é gordão. Olha o urso polar, moleque. Passou reto, cara. Foi com muita sede ao pote. Mas temos o seu amigo elefante. Pronto. Ah, ele vai cair igual um besta. Depois dessa queda desse elefante bestão. Pô, cara. Mami. A Mami. Tá indo, mandou? Ela vai vencer. Ela vai vencer. A Mami vai vencer. Vitória. Bora pro próximo desafio. Beleza. Tem um dinossauro aqui. Nó. Eu não acredito nisso, mano. O trem vai vir e vai esvagar. Que isso, velho? Nossa. Triturou. Triturou, velho. Caraca, esse é o triturador mais massa que eu já vi. Caramba, mano. Nossa, que dó. Mano, o trem vem com espinhos giratórios, trituradores giratórios e espreme no outro triturador giratório. Olha, cara. Cara, talvez pra vencer... Será que esse daqui vai ser o desafio... O único desafio que ninguém vai vencer? Caraca, o espinossauro, velho. Nossa. Cara, talvez se for muito pesadão, consegue escapar. Se for muito pesadão, louva a Deus, nunca, né? Ah, de nós. Esse daqui realmente é um super triturador, cara. Eu acho que ninguém vai vencer. Pelo menos os animais comuns, ninguém vai vencer, mano. Tem que ser muito específico. Tem que ser um animal muito específico pra vencer. Ó, a Hidra é o maior. Se nem ela venceu... Cara, talvez se for muito pequenininho, vença. Mas tem que ser muito pequenininho. Ih, rapaz. E esse daí nunca, né? Ou muito grande ou muito pequenininho. Nossa, esmagando. Pá, 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 pá. Mano, muito boa essa ideia. Muito legal esse triturador. De verdade. Gorô. Bum. Ó, Gorô. Não dá, mano. É muita força. O trem é muito forte. O espinho ali é muito forte. Olha, tá bom, levou. Quase que ele escapou, hein? Quase que o Mosasauro escapou. Não dá, cara. Ninguém vai vencer esse desafio. E esse Dina? Esse Dina é sortudo. Não, cara. Ninguém vai vencer esse desafio, cara. Desafio impossível. Cara, eu acho que esse daqui vai ser o primeiro desafio impossível. Ninguém passou. O dragão, último desafiante. Ele soltou um fogo, tentou, mas foi eliminado. Bora pro próximo desafio. Será que alguém consegue escapar dos espinhos que caem? Nossa, cara. Mas nunca. Nossa, ele sai correndo. Mas, mano, é muito comprido. Eu acho que vai ser mais um desafio impossível. Só se a unidade for muito rápida. Precisa ser muito rápida, mano. Gorilas nunca, né? Ó, quem pode ganhar? O tigre, o urso polar, o rinoceronte. Alguns dinossauros. O velociraptor tem aquele dinossauro que vai com a cabeça. Ele é rápido também. Ó, o rinoceronte é rápido. O rinoceronte pode ganhar. Ele é mais rápido que o búfalo. Não, cara. Precisa ser mais rápido que o rinoceronte. Esse dinossauro. Se ele não vencer, ninguém vence. Esse dinossauro, se ele não vencer, ninguém vence. Primeira vitória. Boa demais. Ih, jacaré e dragão de gomboto, cara. Nunca na vida. Nunca na vida que você vai vencer, cara. Esse dinossauro é rápido. Talvez ele consiga. Conseguiu. Olha, ele foi melhor que o outro dinossauro, hein? Venceu, cara. Ó, o urso, o rinoceronte pular vai isso. Nossa, o cavalo é mais rápido que o rinoceronte pular. Olha, o cavalo vai vencer. O cavalo, hein? Boa, cara. Então, só os animais. As unidades mais velozes conseguiram vencer o desafio dos espinhos que caem do céu. Espinossauro. Ó, o espinossauro é lento, né? Ele podia ser mais rápido, cara. Quase. Olha, quase que ele conseguiu vencer. Por pouco, cara. Mais um pouquinho de velocidade ele vencia. P.I. T-Rex e pescoçudo. T-Rex. O T-Rex não vai, cara. Se ele fosse... Passou. Nossa, pegou bem nas costas, mano. E ficou preso pelo rabo. Por muito pouco, o T-Rex não vence. Olha, os dois venceram. Boa, caras. Vitória. Bora pro próximo desafio. Desafio final. O super triturador gigante. Mano, esse realmente é o maior triturador que eu já vi. Soltou. Esse é o tipo de armadilha impossível. Porque só tem um caminho. Não tem como. Você vai direto pro triturador. E é eliminado. Bora ver, então. O negócio é só ir curtindo a eliminação de todas as unidades. Mas calma, cara. Vai saber. Tem unidade que talvez consiga. Se ele é muito gordão ou ele é muito pequenininho. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E comentar a nossa palavra secreta. Comente embaixo nos comentários. Triturador impossível. Triturador impossível. Mas que talvez... Olha isso. Não seja impossível, mano. Talvez tenha alguma unidade que sobreviva como três Shreks. Travou. Olha lá. O que aconteceu? Os Shreks travaram. Mas eles foram eliminados, cara. Nossa. Nossa. Vai moer tudo. Os Shreks viraram pedacinho, cara. Que que é isso? Olha a força desse triturador. Girafonas. Adeus, girafas. Porque vocês estão caindo direto no super triturador. Galera, se você curte essa série de React. Mano, não se esqueça. Comente a palavra secreta que eu acabei de falar. E deixa like, cara. Se bater 1.500 likes, eu continuo com esses vídeos de React. Mas precisa bater 1.500 likes, cara. Ui, é o pescoçudão, hein? Olha, ele deu um pulo. Ele vai conseguir passar. Não vai, mano. Caraca, será que vai conseguir moer? Nossa, até ele, mano. Nossa, até ele. Olha, ele ficou pôr e entrou pra dentro. Olha isso que legal. Entrou no meio do triturador, mano. Essa é nova, hein? Três dinossauros adultos gigantes. Caraca, mano. Titanoboas. Essa eu quero ver. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.